Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje estou fazendo esse modelo de vídeo para vocês porque hoje é meu aniversário e eu não iria postar vídeo, mas como eu estou vendo aí esse caso do coronavírus tomar várias percussões e o caso é muito sério Bruno Magnato da banda LaFuria lançou essa música aí para orientar os seus sonhos, seus seguidores e todos os brasileiros então eu resolvi postar ela aqui no canal para também mostrar para vocês e para também falar para vocês, para vocês se prevenir sempre lavar a mão, usar álcool em gel enfim, então eu vou deixar aqui um pouco dessa música de Bruno Magnato para vocês, para vocês refletirem mais e tomar bastante cuidado, beleza? Então roda a vinheta aí que eu vou mostrar a música para vocês Fala família, sabemos que o coronavírus é um assunto sério e eu resolvi passar uma mensagem para vocês através de música Preste atenção, ó Atenção Brasil, venha comigo, vamos se proteger do coronavírus O assunto é sério, ó, por Deus do céu, oi? Vamos passar, oi? O Alquim Gel, o assunto é sério, gente, por Deus do céu, oi? Vamos passar, oi? O Alquim Gel, vamos passar, vem comigo, o Alquim Gel, oi? Passa o Alquim Gel, banho de Alquim Gel, dorme com o Alquim Gel, senta com o Alquim Gel Oi, banho com o Alquim Gel, passa o Alquim Gel, se proteger com o Alquim Gel Vai novinha! Oi, banho de Alquim Gel, senta com o Alquim Gel O Alquim Gel! O Alquim Gel!